Fala galerinha, olha eu mais uma vez aqui no Fica em Casa Aprendendo, é o professor Celso Ramos para mais uma aula de Biologia e eu espero que vocês estejam aí dando continuidade ao seu processo de aprendizagem que você já traz da escola e agora vai dar continuidade a essa aprendizagem que não fique em casa aprendendo. Nessa aula nós vamos estudar a engenharia genética, nós estamos na parte de biotecnologia. A biotecnologia é uma das áreas em que nós estudamos os seres vivos com o objetivo de ter o benefício humano na produção de medicamentos, na melhoria da produtividade no caso do processo de produção de vegetais, criação de animais. Então tem várias aplicações a biotecnologia, mas agora eu vou apresentar algumas aplicações diferentes das que eu já comentei anteriormente. Então nós vamos falar aqui pessoal, primeiramente vou apresentar para vocês um breve histórico dos avanços da genética. Vamos falar sobre o conceito de engenharia genética, vamos falar sobre as tesouras moleculares que são conhecidas como endonucleases de restrição. E aí nós vamos ver aqui algumas aplicações dessas chamadas endonucleases. Endonucleases de restrição também é chamado de enzima de restrição. É o mesmo significado. Bem, nós sabemos que a biotecnologia é o resultado de vários avanços que foram acontecendo ao longo da história. Esses avanços têm muito a ver com os avanços da genética, principalmente que a genética é uma das ferramentas da biotecnologia. Então você sabe que em meados do século XIX, nós tivemos esse cara aqui, o Gregor Mendel, o pai da genética, ele trouxe as primeiras informações a respeito dos chamados fatores hereditários. Ele não falava nem de gene, ele falava de fatores hereditários, né? Ele estudou o comportamento desses fatores hereditários. Ele não sabia nem da existência do gene, nem tampouco da existência dos cromossomos. Mas com base nos cruzamentos genéticos que ele fazia com a ervilha, ele conseguia traçando conhecimentos e foi acumulando, né? Esses conhecimentos. Que só depois, só bem anos depois é que ele foi ter o reconhecimento devido, tá? E aí, pessoal, no início do século XX, nós vamos ter aqui a descoberta dos genes e dos cromossomos, tá? Os cromossomos que são moléculas de DNA, juntamente com proteínas, vão formar essas estruturas aqui, ok? Esses cromossomos, ao a gente fazer o estudo do comportamento deles, a gente vai saber como, por exemplo, os genes se comportam. Porque em 1950, foi descoberto que os cromossomos, eles são feitos de DNA. E, consequentemente, como sabe-se que o cromossomo é feito de DNA, foi descoberto também que no DNA existe trechos, trechos que contém informações genéticas. Esses trechos são chamados de genes. Então, esses fatores hereditários de Gregory Mander, ele deixou de ter esse nome, fator hereditário, e passou a ser chamado de gene, tá? Em 1960, nós temos aqui a descoberta do código genético. O que é o código genético? É aquela tabelinha que contém as sequências de três bases nitrogenadas que correspondem, cada sequência dessa, corresponde a um aminoácido que vai estar presente na proteína. Porque você sabe que a proteína, ela é feita de aminoácido. Então, esse código genético aqui, ele é uma linguagem universal. Ele vai ser universal, ou seja, para qualquer indivíduo, seja para bactéria, para planta, para animal. Então, ele é muito útil, as informações do código genético, para poder a gente conseguir desvendar, por exemplo, qual será a proteína resultante da tradução de uma molécula de RNA mensageiro, por exemplo. E aí, em 1970, nós vamos ter, pessoal, uma fase de maior desenvolvimento da engenharia genética. Essa fase aqui de maior desenvolvimento da engenharia genética se deve principalmente à descoberta do que a gente chama de enzimas de restrição, que nós vamos agora começar a estudar. Mas antes da gente estudar sobre essas enzimas, eu quero aqui comentar com você qual é o conceito de engenharia genética, né, pessoal? Bem, engenharia genética, como vocês podem perceber aqui, é o conjunto de técnicas de manipulação do DNA, que permite isolar e multiplicar genes e também transferi-los de um indivíduo para outro, mesmo entre espécies distintas ou espécies diferentes. Isso a gente chama de tecnologia do DNA recombinante. Você olha na foto aqui, está vendo uma mulher com uma figurinha, uma escultura de uma molécula de DNA. Você não pode pegar o DNA desse jeito que nem essa mulher está fazendo. Você não pode pegar o gene e simplesmente com uma pinça e injetá-lo ali na molécula de DNA. Você não tem como fazer essa manipulação. Então, como é que a gente consegue, hoje em dia, por exemplo, tirar um gene de um organismo, de um animal, por exemplo, e injetar no DNA de uma bactéria, por exemplo? Como é que a gente faz essa manipulação? Eu sempre me perguntei. A gente não consegue pegar no DNA e a gente não consegue pegar uma tesoura e cortar esse DNA e colar no outro DNA. Como é que se faz isso? Para isso, existem técnicas que promovem essa manipulação do material genético. Então, tudo isso que envolve a manipulação, o isolamento de genes e a transferência desses genes de um organismo para o outro, isso tudo se trata de engenharia genética. Então, vários são os organismos experimentais que são usados aqui para que se promova o processo de engenharia genética, de manipulação do material genético. Nós temos, por exemplo, plantas, milho, por exemplo, ele é muito usado como manipulação. Nós temos o caso dessa mosca aqui, ela é conhecida como mosca de frutas. Mosca de frutas. O nome científico dela é drosófila melanogaster. Drosófila melanogaster. Esse é o nome científico dela. Ela é muito usada pela engenharia genética. E, logicamente, muitos usam camundongos. Esses são os que são bastante usados. Mas, atualmente, pessoal, os que são mais usados mesmo como organismo experimental são micro-organismos, como vírus e bactérias. Principalmente, no caso da bactéria, principalmente a bactéria que nós podemos encontrar na nossa flora intestinal. Nosso intestino, nós temos alguns tipos de bactérias. Essas bactérias são usadas pela engenharia genética para manipulação de genes, para que a gente consiga entender o comportamento desses genes. As bactérias e vírus são as principais cobaias, graças à sua relativa simplicidade, tornando-se o material biológico ideal para compreender o mecanismo básico do funcionamento dos genes. Como são partículas ou estruturas muito simples, a gente consegue ter uma melhor manipulação desse material genético, a partir dos vírus e das bactérias. Então, a bactéria que eu acabei de mencionar para vocês é o caso da bactéria da nossa flora intestinal. Uma bactéria é capaz, pessoal, de se duplicar a cada 20 ou 30 minutos. Em um dia, poderíamos ter cerca de 48 duplicações. Com essa informação aqui, a gente consegue até calcular quantas bactérias vão ter no final do dia. Porque sabendo a quantidade de duplicações que ela pode passar, a gente consegue ter. Tem uma formulazinha chamada 2N. 2 elevado a N. Onde o N é a quantidade de duplicações que a bactéria vai passar. Se durante o dia ela passa por cerca de 48 duplicações, esse N vai ser igual a 48. Então, ela vai ter 2 elevado a 48 duplicações. Isso significa que mais de um quatrilhão de novos organismos clones serão formados. Olha essa palavrinha aqui, clone. Então, um dos motivos pelos quais a gente utiliza a bactéria como um organismo experimental aqui na engenharia genética é que ela consegue, em pouco tempo, gerar muitos clones. Ou seja, ela consegue repetir ou multiplicar o seu material genético várias vezes, formando cópias idênticas. Então, essas cópias idênticas são chamadas de clones. Então, hoje a palavra clone, que antes ela era muito restrita aos laboratórios de pesquisa, ela já faz parte do nosso vocabulário. Hoje, por exemplo, a gente pode falar de clonagem de cartões, a gente pode falar de clonagem de celulares, de chips. Então, esse jargão técnico, ele acabou se tornando uma palavra simples. no nosso dia a dia. Graças, por exemplo, à engenharia genética, que tem trazido esses conhecimentos à população. Esse termo, do grego, vem essa palavra clon, que quer dizer broto. Significa que é um conjunto de indivíduos originados de um único genitor, por meio da reprodução. Pessoal, aqui é reprodução assexuada. Reprodução assexuada. Então, as bactérias, elas têm essa capacidade de produzir clones. E um outro organismo que pode ser usado para produzir clones são os vírus. E aí eu posso dar até mesmo, como exemplo de vírus, o bacteriófago, que é um vírus que infecta a bactéria. E para a gente entender, por exemplo, como que a gente pode utilizar um vírus no processo de engenharia genética, a gente precisa relembrar um pouco, conhecer um pouco do ciclo de vida desses indivíduos. Vamos lembrar que os vírus, eles são organismos, parasitas intracelulares obrigatórios. Ele só consegue se multiplicar dentro de uma célula. E no caso dos bacteriófagos, só consegue se multiplicar dentro de uma bactéria. Eu posso citar como, no caso do bacteriófago, o ciclo de vida dele. O ciclo de vida desse indivíduo, desse vírus, ele tem dois ciclos. É o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. Como é que acontece esse processo aqui? Então, vamos lá. Eu tenho aqui uma bactéria que não está infectada. Ela vai agora ser infectada por um vírus bacteriófago. Nós sabemos que o bacteriófago, ele é formado por uma cápsula, que no interior dessa cápsula, feita de proteína, tem um material genético aqui. Então, esse vírus vai se fixar aqui na região externa da bactéria e ele vai injetar no interior dessa bactéria o material genético, como se ele fosse uma seringa. E essa seringa injetasse um líquido. Esse líquido é justamente o material genético do vírus. Esse material genético do vírus, dependendo do ciclo, eu vou falar agora do ciclo lítico. No ciclo lítico, esse material genético que foi injetado, ele vai controlar o metabolismo dessa bactéria, fazendo com que esta bactéria comece a sintetizar ou produzir proteínas virais. Ele vai tornar essa bactéria um escravo. Então, ele vai utilizar todas as enzimas da bactéria para produzir proteínas virais. E essas proteínas virais vão ser montadas, formando vários vírus no interior dessa bactéria. E esses vírus se multiplicarão de tal maneira, várias vezes, até chegar a um ponto em que essa bactéria vai se romper. Ou seja, vai acontecer a lise, l-i-s-e, lise celular. Ou seja, a bactéria vai ter um rompimento, liberando os milhares e milhares de vírus que foram formados. Esse é o ciclo lítico. No ciclo lítico, ocorre a lise, lise celular, porque a bactéria é rompida. Por outro lado, o vírus bacteriófago também tem um ciclo lisogênico. Como é que ocorre o ciclo lisogênico? Vamos imaginar que esse vírus, ele chegou aqui na bactéria, injetou o material genético dele nela, na bactéria, e ao invés de ele começar a produzir proteínas virais, ele não vai produzir. Então, ele vai se fixar, ele vai se fundir com o material genético da bactéria. E essa bactéria, no ciclo lisogênico, ela vai estar com o DNA viral inativo, ele vai estar em dormência, a gente chama de incubado, ele vai estar incubado, e essa bactéria com o seu material genético incorporado com o material genético do vírus, ela vai começar a se multiplicar, porque ela vai continuar vivendo normalmente. E uma bactéria, como ela vai viver normalmente, ela vai continuar se reproduzindo assexuadamente. Então, quando ela se reproduz assexuadamente, ela continua gerando várias cópias dela mesma com o seu material genético. Como o material genético dela está com o DNA viral, consequentemente, ela vai também clonar o DNA do vírus. Veja bem, nós estamos falando aqui de quê? De clonagem. Nós podemos utilizar vírus para injetar material genético no DNA da bactéria e esperar com que essa bactéria, ao promover a reprodução sexuada, ela consegue clonar esse DNA que eu injetei. Então, esse conhecimento serve para mim conseguir promover, por exemplo, a clonagem. E a clonagem, a gente pode utilizar vírus para injetar material genético na bactéria. Então, no ciclo lisogênico, pessoal, não ocorre a lise. A bactéria vai continuar se multiplicando e, juntamente com ela, o DNA do vírus que está ali incorporado no DNA bacteriando. Esse cara bem aqui, pessoal, o Werner Arber, que propôs uma forma de defesa específica das bactérias contra o DNA externo dos fungos, utilizando um mecanismo de defesa genético por catálise enzimática. Ele descobriu que as bactérias, essas que recebem o DNA viral, algumas espécies de bactérias, elas podem ter um mecanismo de defesa. Como é que seria esse mecanismo de defesa? No interior dela, existe, de algumas bactérias, existe um tipo de enzima que picota, que corta o DNA viral. Como uma forma de defender a bactéria contra DNA de vírus invasores. Então, veja, esse bacteriófago aqui, ele está querendo injetar o material genético dele na bactéria para que ele possa se reproduzir. E essa bactéria, no caso dela, felizmente, ela vai ter o quê? Ela vai ter uma enzima que vai proteger ela contra esse DNA viral e ela vai cortar ele todinho. Esse cara descobriu isso, que algumas bactérias apresentam esse tipo de enzima, que a gente chama de endonuclease de restrição. Essas enzimas de restrição, pessoal, elas cortam o DNA dos vírus em pontos específicos, em sequências específicas, que a gente chama de sequência palindrômica. O que é uma sequência palindrômica, pessoal? Vamos lá. Está vendo essa sequência de GATTC? GATTC. Olha aqui, na parte de cima eu tenho essa sequência. Na parte de baixo, eu vou ter o inverso dela. Olha aqui, eu vou olhar para cá, tem GATTC, só que vindo de lá para cá. Então, numa sequência, nessa parte de cima, vai daqui para lá e nessa de baixo, vem de lá para cá. A mesma sequência. Isso é que é uma sequência palindrômica. Então, as enzimas de restrição, elas conseguem identificar esses pontos do DNA viral para que ela consiga promover o quê? O corte. Ela corta naquele exato local. Ela funciona como uma tesoura molecular. Então, pessoal, essa tabela é só para você entender que as enzimas de restrição, elas podem ser extraídas de várias espécies de bactérias. Olha aqui, cada nomezinho estranho desse aqui, você não precisa aprender não, tá? Cada nome desse aqui é uma espécie de bactéria. E de cada tipo de bactéria dessa, eu posso extrair um tipo de enzima de restrição. Essa aqui é a enzima de restrição dessa espécie e ela reconhece esse tipo de sequência palindrômica. Ela reconhece o quê? Se ela encontrar no DNA viral, essa sequência TTTAA, e na outra fita vai ter o inverso, né, pessoal? A, 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 T, 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 T. Então, quando ela encontrar essa sequência aqui, ela corta, beleza? Professor, eu preciso aprender o tipo de sequência que as enzimas de restrição reconhecem? Não. Basta você entender que cada espécie de bactéria vai ter um tipo de enzima de restrição e cada enzima de restrição reconhece um tipo de sequência palindrômica. Essas enzimas de restrição, elas são muito úteis para o processo de reconhecimento de DNA. Você consegue promover exame de DNA usando as chamadas enzimas de restrição. A gente pode identificar parentesco, a gente pode identificar indivíduos numa cena de crime. Então, esse avanço da genética, ele foi muito importante para o avanço da biotecnologia. Então, pessoal, essa foi nossa aula sobre engenharia genética. Eu espero que vocês tenham entendido. Aguardo vocês na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.